Hoje a gente vai falar, vamos dizer que é uma notícia boa, posso dizer assim, quem vai explicar melhor é a doutora Luciana Cochito, que é juiz aqui de São José do Rio Preto e vai bater um papo com a gente. Tudo bem doutora? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, boa tarde, boa tarde a todos. Então é isso que eu falei, né? A gente como mulher, a gente deve sempre falar a respeito da violência, né? Porque existe nesse momento, todas as vezes que a gente fala de violência aqui, infelizmente a gente recebe muito WhatsApp de quem tá em casa, de mulheres que sofrem a violência, mas que tem medo de denunciar, a mulher que tá comprometida com o marido, às vezes financeiramente, às vezes emocionalmente não consegue sair daquela situação. Então a gente bate bastante nessa tecla pra que todo mundo tenha coragem e não sofra dessa violência. A notícia boa que eu quero dar pra todo mundo é que agora São José do Rio Preto ganhou um anexo que vai aí ajudar essas mulheres. É isso mesmo, doutora? Me explica. Isso mesmo, começou a funcionar no dia 22 de março, um novo anexo, os processos agora de violência doméstica, que antes ficavam nas cinco várias criminais, agora vão ficar todos num local só, que a ideia é especializar o atendimento, um atendimento mais humanizado, e também integrar toda a rede de proteção já existente. Então é uma boa notícia, já estamos em funcionamento, agora o começo é aquele momento de... Fica no fórum. Aquele momento de mudança ainda não está funcionando, ainda os processos estão sendo redistribuídos, mas já está funcionando, estamos com uma equipe multidisciplinar lá, que é uma assistente social, uma psicóloga, então estamos trabalhando, estamos trabalhando pra isso, pra melhorar. Amém, né? E me explica uma coisa, esse anexo ele vai funcionar pra fazer essa agilidade dos processos que já existem, ou também vai fazer esse atendimento à mulher? Vamos supor, lá em casa agora tem uma mulher que está sofrendo de violência e precisa de ajuda. Ela pode ir diretamente no anexo ou primeiro ela tem que fazer um boletim? É melhor que ela vá primeiro na delegacia e faça o boletim de ocorrência, porque o pedido da medida protetiva, principalmente, tem que ser feito por meio da delegacia ou por meio do advogado. Então pra ela facilitar, é melhor ela ir por coisas. Mas ela pode ir também no anexo que nós vamos ter, a assistente social e a psicóloga estão lá, e pode dar esse direcionamento. Às vezes ela quer só um aconselhamento, ela precisa saber, ou ela quer saber... A gente até indica, ó, você precisa ir pra defensoria pra resolver as questões familiares de guarda, de visita. Então todo esse atendimento nós também vamos fazer. Antes nós não tínhamos isso, não tinha como fazer. Hoje nós vamos fazer isso também, fora os projetos extras que nós estamos trabalhando e montando também pro atendimento da mulher. Mas o melhor, assim, se ela sofreu a violência, tanto física ou psicológica, que ela procure a DDM e a DDM faça, se for o caso, faça até os pedidos de protetivas de urgência. Eu imagino que a mulher tenha um pouco de medo, né, de fazer essa denúncia, de fazer esse boletim, justamente por isso que eu falei, por conta da dependência, né, E também medo desse marido, desse ex-marido, desse namorado ficar mais irritado ainda, mais nervoso ainda, talvez fazer alguma injustiça aí, querer os filhos, etc. Ou parar de dar o dinheiro, ou parar de pagar a escola das crianças, parar de dar essa ajuda. Qual é o tipo de violência mais comum que vocês recebem lá? É a física ou é essa violência emocional? Eu acho que é uma coisa, assim, mais ou menos meio a meio, mas a gente tem muito essa violência da ameaça. A ameaça. A ameaça é um volume muito alto e fora a agressão física, né, agressão física que também tem, mas a ameaça eu acho que ainda... É que às vezes a ameaça está junta com a agressão física. Além de ameaçar, ele também agride o companheiro. E ela precisa perder esse medo, ela precisa perder esse medo de procurar, porque tanto a delegacia, quanto os fóruns, quanto a rede de proteção do município está aí para fazê-la sair desse círculo. Ela precisa criar coragem e enfrentar e falar um basta, basta, eu não vou, eu não quero mais, você não vai, e tentar já dar esse grito desde a primeira agressão. Não aceitar, isso não é normal, isso não é natural, o homem tem que entender que a mulher não é possessão dela. Certo. Não é. Se ela falou não, acabou, a gente vê principalmente quando a mulher quer romper o relacionamento. Ela quer acabar, aí ele fala, não, você é minha e começa essa questão de ameaça, de perseguição. Então ela precisa ter coragem e saber que tem toda uma rede aí de atendimento. Aqui em 2019, agora em 2019, doutora, os casos, elas têm aumentado ou diminuído aqui na nossa região? Em números até ter aumentado, sim, mas às vezes a gente, não é que os casos aumentaram, que foram aumentados, mas a própria mulher, a coragem dela de procurar também é um, não dá para falar que foi só um aumento realmente quantitativo ou se foi só um aumento da coragem da mulher de procurar esse atendimento. E gente, agora é a hora, agora é a hora, essa causa, né, vamos dizer assim, está em alta, nós temos esse espaço, nós temos o anexo, temos também a ajuda de outras mulheres, é como eu te falei. E como a doutora falou, lá você vai ter a ajuda psicológica, a ajuda de uma assistente social, ou seja, não pense que é o fim do mundo, não pense que amanhã você vai acordar sem dinheiro, sem ter o que dá de comer para as crianças, porque não é. Quando a gente toma essa atitude, muita gente vem ajudar, pode ter certeza que vai ter uma amiga que vai te ajudar, que vai ter uma familiar que vai te ajudar, e eu estou falando ajudar mesmo, no dia a dia, ajudar você a conseguir um emprego, ajudar te emprestando um dinheiro para você cuidar das crianças, ou seja, não pode ficar nesse círculo vicioso, não é verdade? Agora é a hora, a época da vovó já passou, já passou, agora não, agora realmente a gente tem que pôr a boca no tambor. O município tem um atendimento muito bom, que a casa abriga, naqueles casos que a mulher realmente está sofrendo uma agressão muito forte, que ela não pode voltar para a casa, o município tem essa disposição, você fica num local seguro, então ela não precisa ter medo. A mulher não precisa ter medo, pode ter coragem, procura, e vai ser, as medidas protetivas de urgência, de não aproximar, de afastar, são feitas na maior rapidez, são cumpridas, e o descumprimento dessas medidas protetivas de urgência da cadeia, da prisão preventiva. Um dos motivos que a gente hoje está aprendendo muito em prisão preventiva é o descumprimento de medida protetiva. Então, olha só, a doutora está aqui, ao vivo, ela está cuidando desse anexo, ela está cuidando desses processos, entendeu? Por isso que ela veio aqui para falar para você ficar em paz, que realmente tem gente trabalhando em cima disso. Fica no quarto andar o anexo do fórum aqui de São José do Rio Preto, se você precisar de algum auxílio, ok? E se você precisar fazer um boletim, vá primeiro na delegacia, depois você vai lá no fórum para conversar. E eu quero dizer que o município aqui é o sétimo do estado a receber esse complexo aí, tá? Do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, a gente ficou muito feliz. Doutora, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço realmente a oportunidade de estar aqui explicando. Estamos à disposição. Espero ter ajudado aí pelo menos alguém em casa, né? Com certeza, né? Muito obrigada.